Valeu torcida independente, a retomada é nóis, um grande ratinho, baixada Santista, valeu DJ Pini, equipe boladão, fala que é nóis E aí, faleceu grandão, independente é nóis, não abandona a missão E aí, faleceu grandão, independente é nóis, não abandona a missão O bonde vai partir, destino ao Morumbi, torcida independente, a retomada vai invadir O bonde vai partir, destino ao Morumbi, torcida independente, é nóis, o bonde vai invadir Na humildade, é nóis que tá na pista, é tudo morto, exemplo de torcida Independente, é o som de boladão, fala que é nóis, que tão cansando erreição E aí, faleceu grandão, independente é nóis, não abandona a missão E aí, faleceu grandão, independente é nóis, não abandona a missão O bonde vai partir, destino ao Morumbi, torcida independente, a retomada vai invadir O bonde vai partir, destino ao Morumbi, torcida independente, a retomada vai invadir Na humildade, é nóis que tá na pista, é tudo morto, exemplo de torcida Independente, é nóis, é o som de boladão, geral fala que é nóis, então planta o restão E aí, faleceu grandão, independente é nóis, não abandona a missão É isso aí rapaziada, torcida independente, a retomada, é o fim da pregoçada Valeu Zona Red, Zona Norte, Zona Sul, Baixada Santista Tchau 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 Tchau